Tô indo Oi gente, entra aí São seus presentes? Quase você tá Tô quase pronta Quase pronta Você não tá pronta ainda? Não gente, calma É que deu mau trabalho pra comprar o presente dela Comprei em Brasília, mal longe Você foi até em Brasília comprar o presente? Eu não fui em Brasília Eu comprei de Brasília Eu tive que encomendar É porque eu pedi de correio, mas demorou muito pra ir Aí depois eu tive que ir lá buscar Porque ela não ia entregar na nossa casa E tipo, essa estátua tem uma enorme lá E por que você vai dar uma estátua feia igual essa Pra ela? Para de ser ignorante, Diego É porque tem uma estátua dessa enorme lá em Brasília E uma estátua que o Yara ama, sabia? Imagina que o seu presente não seja tão especial como o meu Como você sabe que ela gosta dessa estátua? Ela foi lá há uns dois anos e falou pra mim Que ela viu uma estátua bem grande, bem grande Com uma espada na mão Com os olhos vendados, sentada numa pedra Super grande E aí eu lembrei e comprei pra ela Legal, posso ver? Posso ver? Não, nem morta! Isso aqui é mal caro, mano Meu pai falou que vai deixar de dar presente pra mim Natal ou aniversário de tão caro que isso é Ninguém vai relar Ninhã-ninhã-ninhã-ninhã-ninhã Olha, eu vou tomar banho Rapidinho pra gente não demorar muito E vou deixar aqui Ninguém vai relar um deles Vou depreender uns cinco minutos pra acabar o meu banho Não, Helen Estou de olho Esqueci-me a pôr ele Ó, tem isso? Esqueci-me a pôr a mão, ela falou pra não colocar a mão e vai deixar cair, vai quebrar Calma, dona, você não vai cair do nada na minha mão, senão é tão pesado Olha o que você fez Tá vendo, Diego, o que você fez? Ela vai te matar Ela não vai me matar A gente vai achar uma cola Aí a gente vai consertar isso Vai ficar mais bonita que ela Uma cola aqui Mas onde a gente vai arrumar cola, bonitinho? Agora a gente vai procurar Nós dois Olha que fofinha a toca que eu achei Por que você tá procurando a toca? A gente tá atrás de cola, menina Daqui a pouco eu vou usar um pouquinho Achei! Achou o que? Cola tudo Essa aqui vai te servir, hein? Aqui, ó Perfeito Agora vamos pegar as coisas ali Tiago, você vai colocar a cola toda de uma vez, né? Não Não Por que não? Porque vai esparramar tudo Ah, mas como você vai conseguir colocar cola? Ué, eu vou esparramar no meu dedo Aí eu vou passar por aqui Aí vai colando Você vai esparramar, não tá? Você pode colocar nisso aqui, tá? Você não quer colocar? Eu vou colocar assim Aí Cuidado pra não passar nas partes que não é, né? Tá Vai Eu acho que isso aqui é assim, né? É Então, eu digo Você coloca rapidinho E aqui, ó E aqui também E aqui também E aqui E aqui E aqui E aqui Tá indo bem Eu acho que ela nem vai perceber Eu vou fazer isso Tá, agora você coloca a bicha, vai Vai, eu vou fazer a surpresa Fecha os olhos Pronto Pode abrir Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que, Diego? Vai, é louco Ela já me saiu Minha mão tá colada Você tá com cola a mão? Você fechou o olho? Por que você não avisou? Eu tô cego Ai, caramba Para de rir, menina Então você sabe que eu tô rindo Sendo que você nem tá me olhando Eu consigo te ouvir, sua burra Vai logo Procura um celular Pra pesquisar no YouTube Como descolar a super cola do dedo Tá Assim Que bom Agora pesquisa Vai, vai, vai Como descolar super cola Pronto Vamos ver aqui Ó, cinco formas de descolar super cola Aqui ó O primeiro jeito é água quente com detergente Essa aí não vai dar Mas vai todo meu olho Ó, o segundo jeito é vodka e sal Essa aí não, essa aí não Vou ficar bêbada O terceiro jeito é acetona O que é acetona? Acetona é O negócio que a gente passa na unha Pra tirar o esmalte Eu não vou passar Isso aí no seu olho Senão eu vou tirar a cor do seu olho, né? O quarto jeito é pasta de sal Mas aí também não Eu vou ficar cego Tá, e o quinto, último jeito é esfregar Margarina Margarina? Ah, eu acho que tem lá Na geladeira Tá, eu vou lá, eu vou lá Ai, caramba, já desligou o chuveiro Zé, eles estão muito quietinhos Tem, tá, mano Hum, não mexeu Não mexeu no meu estado Não Não, a gente pagou Enumendo um celular Um mais engraçado que o outro Meu Deus do céu Nossa Vou botar minha roupa Já vem Então vamos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí